Os oficiais do Comando de Policiamento Ambiental usaram um drone para mapear o que foi devastado. Do alto, é possível ver tamanha destruição. Aproximadamente 200 hectares de vegetação nativa. A reserva fica em uma fazenda às margens da GO 206, no município de Caçu, região sudoeste de Goiás. Os policiais chegaram até o local através de denúncias. A partir daí, foi feito um monitoramento e a conclusão é que a área está sendo desmatada desde 2018. Os policiais também identificaram retirada de árvores com madeiras de lei, mais resistentes aos fungos, cupins e à umidade. A equipe fez a localização do proprietário da terra, ao qual foi confeccionado um termo circunstanciado de ocorrência, baseado no artigo 50 da Lei de Crimes Ambientais, que trata sobre a destruição de floresta nativa. O dono da fazenda tem 55 anos e confessou tudo. Ele responde em liberdade por crime ambiental e pode pagar uma multa. Hoje nós temos os mecanismos de licenciamento ambiental, tanto no âmbito estadual como municipal, né? Então, até então, até o município, 20 hectares, dependendo se o município possui competência técnica para liberar aquele tipo de licenciamento, ele vai conseguir fazer. Mas, porém, nisso há uma necessidade de que? Uma contratação de um profissional da área, com habilitação no Conselho Regional de Engenharia, né? O CREA, para que ele possa fazer todo um desenvolvimento, um projeto, um plano ali para se fazer o desmatamento. Vamos dizer a supressão vegetal, a supressão da vegetação nativa.